E me diz agora, então, voltando à sua experiência pessoal, por que você saiu de lá? Foi uma decisão sua? Seus pais que te convenceram? Foi uma decisão conjunta? Conta um pouquinho desse processo da decisão de sair. Na verdade, eu saí dos Arautos contra a minha vontade. Muito contra a minha vontade. Então, quando começou todo esse rebuliço dos exorcismos, a minha mãe já queria me tirar. Ela perguntava se eu passava por aquilo, porque quando a gente está dentro dos Arautos, a gente não conta nada para os pais. A gente muda o comportamento e não é compartilhado em nenhum momento o que acontece lá dentro. E aí, em dado momento, a minha mãe viu esses vídeos. Foi quando eu falei para você que eu vim para casa e aí ela me perguntou o que estava acontecendo. E eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não falava. E aí ela falou que ia me tirar. E, na verdade, eu falo para a minha mãe até hoje que foi uma das atitudes que ela não deveria ter tomado por conta da seguinte questão. Ela falou que ia me tirar em junho, só que ela ficou com medo de eu perder o colégio dos outros seis meses, né? O último semestre da escola. E aí ela esperou até dezembro. E nesse período de seis meses, eu fui preparada para sair dos Arautos do Evangelho. Então, eu já saí contra a minha vontade. Eu não queria sair. E quando eu saí, eu saí a ponto de bala. Nossa, mas assim, a ponto de bala. É, porque eu saí de lá uma menina extremamente revoltada. Tanto que a minha mãe, ela usa a frase, né? Coloquei uma princesa e tirei um monstro. Porque eu me tornei uma outra menina. E aí, na verdade, quem me tirou foi a minha mãe, né? O meu pai, ele ainda era alienado por conta de tudo que eles contavam. Então, meu pai, ele não acreditava, porque meu pai não via. Então, para ele aqui, aquilo ali era, meu, não, imagina. Tudo que eu estou vendo aqui não é real. Porque o que minha filha vive não é isso. Porque eu não contava também. Então, meu pai não sabia. E aí, a minha mãe que me tirou, a minha mãe falou que você vai sair. E aí, teve todo um processo de seis meses, onde eu comecei a vir para casa, contra a minha vontade. E eu vinha para casa, tudo que eu vivia aqui, eu contava lá. Tudo que eu vivia aqui, eu contava lá. Tudo. E aí, a encarregada falava, ó, da próxima vez, tenta fazer de uma outra maneira, ser mais calma e etc. Por quê? Eles tentavam acalmar a situação para que eu não saísse, né? Então, como a gente faz lá, a gente fez um perfil, né, deles, então não foi fácil sair, né? Eu passei por um processo, assim, muito intenso, de vir para casa e ter que viver tudo isso. Então, só para você ter uma noção, eu vim passar um novo com os meus pais, a gente foi para a praia. Não queria vir, não queria ficar em casa. E aí, a minha mãe ligou para a minha encarregada e falou assim, não, ela vai vir e tá. A minha encarregada falou, vai. Beleza, fui para a praia. Estava eu no mar de botas e hábito, lá na areia. A minha mãe coloca uma roupa para você entrar no mar. Eu falava, não. Eu falei para a senhora que não queria estar aqui. A senhora me trouxe, agora a senhora que lute, ué. Eu não falava com esses termos, tá, gente? E aí, eu literalmente fui para o mar de hábito, fiquei na areia da água, de hábito e bota. E aí, a galera olhava para mim, tipo assim, essa menina é verde marco, gente. E aí, a minha mãe, ela fala até hoje. Porque, assim, a gente foi para um lugar que era muito quente. E eu trocava de blusa, de camisa branca, quatro, cinco vezes ao dia, porque eu pingava. Mas eu não tirava o hábito. E aí, a minha mãe, ela fala até hoje. Eu preferia mil vezes ter te deixado lá do que te trazer para casa. Porque eu vinha para casa fazer inferno. Era essa a palavra. Não tinha outra. Por quê? Para mim, quanto mais inferno eu fizesse, menos ela queria me criar em casa. Menos ela ia querer me tirar durante esses seis meses. E aí, chegou o tal dia que minha mãe me tirou. E, na verdade, foi um dia, assim, muito impactante. Porque todas as irmãs, toda a casa, foi me deixar na porta. E aí, a minha mãe foi sozinha me pegar. E aí, ela me pegou. E eu saí de lá extremamente revoltada. Saí, assim, não xingando, né? Mas com um comportamento extremamente agressivo. Faltava cumprimentar duas irmãs da casa que não estavam lá. Estavam em outro local. E aí, eu olhei para ela e falei assim, me leva até tal local. E a minha mãe falou, não. Eu falei, você vai me levar sim. E aí, por uma questão de maquinidade mesmo, de carinho e cuidado, ela me levou. E aí, foi um processo bem difícil, né? Dentro de casa, foi um processo extremamente difícil. Eu usei o uniforme dentro de casa, foi quase seis meses. Tipo, de roupa dos arautos, a roupa de estudante. Que é aquela roupa que você mostrou que é a blusa amarela e a saia vermelha. A gente tem a blusa branca e a saia vermelha. Eu usei aquela ali por muito tempo, né? Então, o principal tabu é que a gente começa a viver a revolução novamente. É, essa roupa, só que a blusa é branca. Essa ideia do colégio. E aí, a gente começa a viver novamente aquele pensamento de revolução e contra-revolução. Então, a gente está no mundo contra-revolucionário, que é o mundo dos arautos. É o mundo santo. O mundo deles. E a gente vem aqui pra fora, pra viver um outro mundo. E aí, aqui fora, a gente, lá dentro, é ensinado que a gente tem que lutar. Então, a gente está constantemente numa rampa, né? Na verdade, numa escada rolante pro inferno. Então, qualquer coisa que a gente faça, nos leva pro inferno. Então, imagina, você vive aqui fora, pensando num lugar lá dentro. Qualquer coisa que você faça, você vai pro inferno. Então, a sua cabeça, ela está constantemente maquinada pra você pensar qualquer coisa que você vai fazer. Uma roupa que você vai colocar, você vai pro inferno. Então, eu ficava dentro do quarto, rezava a maior parte do tempo. Saía pra comer, quando não, pra fazer birra. Ou fazer a revolução dentro de casa. E aí, ó. Estar arautos aqui fora, após arautos, foi assim. Quase dois anos, né? E aí, todo esse processo, aqui fora, ele foi bem intenso, porque eu ligava pra elas, né? Então, a gente tinha contato. Pras irmãs? Sem a minha mãe saber. Ah, isso que eu ia. Então, quando a gente sai, que a gente não quer sair, a gente tem um termo lá dentro, que são as proibidas. Quando a gente sai, sem querer, porque os pais tiram. Na verdade, isso começou a acontecer, gente, esse termo de proibidas, depois que saem os exorcismos. Porque depois que estouram os exorcismos, começou a sair muitas meninas lá de dentro. Parecia uma cachoeira, assim. E saía a menina e a galera falava, ah, ficou proibida. A gente já sabia. Proibida. Aí, a gente já sabia o que era. E essas meninas ligavam pros arautos, sem consentimento dos pais, estondido. E elas atendiam. E eu fui uma das meninas que ligava escondido. Então, no início, até debaixo da cama eu me escondia. Aí, eu ia pro quarto do guarda-roupa da minha avó. Ficava conversando com elas. E elas sempre perguntavam pra mim quando eu ia ir vê-las. sabendo que eu não podia. E eu era menor de idade. E aí, baixou a SARFBI, né? Que teve um pouco também de investigação ali dentro. De todo o processo militar. Toda a preparação. Porque, assim, a gente tem uma preparação militar e pro fim do mundo lá dentro também. Eu fugi duas vezes. Eu fugi duas vezes, sem a minha mãe saber, pra lá, com o consentimento delas. Com o consentimento das irmãs? É, elas me receberam. Elas sabiam que eu ia. Meu pai que me ajudou nessa fuga. É, porque meu pai ainda era aliciado. É assim, aqui em casa era assim. O meu pai e eu. Porque eu fazia a cabeça do meu pai e meu pai acreditava. E a minha mãe e meu irmão. Então, a casa era dividida. E aí, passou por esse processo. Minha mãe veio saber da fuga depois de um bom tempo. E eu fugi pra lá com o consentimento delas. E continuei ligando. Só que teve um dado momento que elas falaram. A gente não atende mais ligação de proibida sem autorização dos pais. E eu fui, conversei com meu pai. Pedi pro meu pai ligar pra encarregada da casa. E aí, eu só ligava pra elas com o meu pai do lado. E aí, passei por esse processo um tempo ainda. Aí, foi quando eu, Sara, comecei a querer ouvir o que minha mãe falava. Porque a minha mãe era todo dia. Isso aqui é errado. Isso aqui não tá certo. E aí, ela começava a jogar as coisas. Jogava, jogava. E isso foi quase dois anos. E eu não o via. E eu simplesmente falei assim, cara. Algumas coisas fazem sentido. Só que pra começar a fazer sentido, eu tenho que parar pra pensar. E aí, como eu fiz isso, né? Eu parei de entrar em contato com elas. Eu parei de ligar, parei de entrar em contato e comecei a pensar. E quando eu comecei a pensar, sabe quando o quebra-cabeça, ele encaixa assim, perfeitamente? E aí, você fala, meu, eu não acredito que eu vivi essa realidade tanto tempo da minha vida. E aí, foi quando deu aquele estralar que você sai de paixão. Talvez num momento... Eu não senti ódio. Eu não senti raiva. Mas você se questiona o porquê de tudo isso. Eu não senti ódio. Eu não senti ódio.